Oi gente linda, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou começar um quadro novo aqui no canal que vai se chamar Hashtag Começando no Youtube. Eu tenho recebido muitos pedidos de vocês desde o início do meu canal que vocês querem saber como que eu faço para editar os meus vídeos, como que eu faço a vinheta dos meus vídeos quais os equipamentos que eu uso nos meus vídeos, enfim, tudo relacionado a vídeo. Esse quadro ele vai estar presente para a gente uma vez na semana que vai ser todos os sábados, então todos os sábados a gente vai ter vídeo com o tema Hashtag Começando no Youtube. É um quadro assim que eu trouxe para ajudar vocês que querem começar no Youtube ou até mesmo para aqueles que já tem um canal no Youtube, mas que está com dificuldades no crescimento, no desenvolvimento do canal Gente, para qualquer gente na verdade, para qualquer tipo de gente que queira alguma coisa relacionada com o canal no Youtube eu estou aqui para ajudar vocês. Eu não sou uma pessoa 100% experiente, eu tenho muito que melhorar ainda mas eu acredito que vocês gostam do meu trabalho e eu fico muito feliz por isso, então se vocês me pediram eu vou atender sim, então eu quero que já vocês deixem aqui nesses comentários aqui desse vídeo dicas para os próximos vídeos, tá? Porque hoje eu vou estar ensinando como fazer a vinheta do meu canal que é uma coisa assim, sem mistério nenhum, vocês vão ver, vocês vão dizer assim eu não acredito que era só isso, Jéssica. Mas vocês me pediram, então eu estou trazendo para vocês a introdução foi um pouquinho longa porque eu queria apresentar esse novo quadro para vocês então vídeos novos do Hashtag Começando no Youtube todos os sábados às 20h aqui no canal, tá bom? Além desses vídeos, todas as terças nós também temos vídeos às 20h aqui no canal então é isso, eu espero vocês me seguindo aqui e vamos lá! Então gente, vocês vão estar clicando nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vão abrir esse canal aqui e aqui nesse canal, nesse vídeo aqui, tem várias templates para vocês escolherem, tá? Várias, assim, tem 25 templates, a minha é uma dessas eu vou baixar, deixa eu ver para mostrar para vocês, vou baixar a de número 13 daí para baixar vocês clicam aqui em mostrar mais e aqui tem todos os links das vinhetas, tá? eu vou clicar aqui na que eu escolhi baixar, ela vai abrir aqui, esse vai ser o videozinho modelo dela e aqui novamente vocês vão clicar em mostrar mais e aqui vai ter download aqui vocês clicam e vai abrir a vinheta aqui para baixar, tá? clicando ali vai abrir essa página, vocês vão clicar em download e vai abrir outra página é assim mesmo, mas é super fácil, não tem mistério e aqui daí vocês vão esperar o link aparecer, ó aqui está escrito o link vai aparecer em tantos segundos vocês vão esperar esses segundos se esgotarem e depois vocês clicam ali que vai redirecionar vocês para baixar a vinheta de fato aqui apareceu duas opções, né? para baixar pelo Sony Vegas ou pelo After Effects lembrando que essa vinheta que eu estou mostrando para vocês é para quem tem o Sony Vegas se vocês não tem o Sony Vegas, tem outro editor tipo o Filmora vocês procuram pelo YouTube, ali no YouTube vocês escrevem vinhetas para Filmora eu coloquei vinhetas para Sony Vegas, então eu abriu essa aqui eu vou escolher o Sony Vegas e aqui vai aparecer esse site aqui, vocês vão clicar aqui em download e vai fazer o download eu já tenho ela, então eu não vou baixar ela vai abrindo uma pasta zipada, daí vocês extraem o arquivo e aqui vai abrir esses arquivos aqui, ó aqui é o modelo da vinheta e aqui é o arquivo para vocês editarem no Sony Vegas eu vou abrir então o arquivo abriu, ele vai abrir num arquivo normal de edição do Sony Vegas vocês podem ver que aqui tem uma música que vocês podem alterar, inclusive eu vou excluir essa música e vou botar outra para mostrar para vocês e aqui onde tem o texto vocês podem alterar também vocês vêm aqui nesse verdinho e ali onde está Your Name vocês colocam qualquer coisa eu vou colocar Jéssica que é o que eu sempre escrevo, né, nas minhas vinhetas Jéssica Mendes daí é só fechar, vocês podem escolher outra fonte tudo certinho, tá e agora aqui eu vou colocar outra música soltei outra música aqui eu vou cortar ela onde acaba a vinheta e aqui eu vou puxar para fazer uma fade e a vinheta de vocês está pronta e é isso aí, gente depois é só vocês salvarem, né, renderizar e daí vocês vão poder usar em todos os vídeos que nem eu faço vou procurar aqui o lugar para eu renderizar ela, né área de trabalho e é só clicar no render e está tudo certo, gente é isso aí então é isso, meus amores vocês viram que difícil que foi fazer essa vinheta não tem nada de mistério, né é muito fácil eu achei até que vocês não iam gostar desse vídeo mas vocês me pediram então eu espero de coração de coração que vocês tenham curtido esse vídeo não se esqueçam de me seguir lá no Instagram no Snapchat se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos assim porque todo sábado vai ter vídeo de dicas para vocês, tá bom? e também não esqueçam de deixar o seu comentário aqui embaixo dando dicas para o próximo começando no YouTube tá bom? um beijo eu espero vocês no meu próximo vídeo e tchau!